E aí, ó, 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 Com a ponte, sabe, se é irrelevante Ora, como que eu rimo, rimo aqui a toda estante Te boto na estante, cê perde pro Kael É porque sua cabeça vai virar o meu troféu Ei, eu fiz demais do que você fez em quatro linhas Então deixa cê que eu vai rima boa, usa a minha Cê não entendeu, é só você olhar na minha retina É, aqui é rima contra rima, pô Chama! Yeah! Sem enrolação, vamos começar Você tá ligado, mano, que agora eu tô rimando toda batalha Esses cara tá falando do meu queixo Você já nem tá perdendo e já tá se queixando Não importa, meu amigo Por isso que agora meu parceiro é rima de causadores Na verdade eu não sou Pedro do Flamengo Mas hoje eu vou trazer a taça Libertadores Você falou até que Pedro tá na sua estante E não importa, tô com dois pés na porta Você é um uniciante Mano, você tem que entender Por isso que agora, mano, você vai retornar até o pão Eu tô na sua estante porque eu sou muito valioso Pedro é igual vinho, quanto mais velho melhor Então você não pega Por isso que agora o baile aqui tá uma uva Eu falei de vinho, na verdade hoje eu faço um vinho com você Eu piso em você igual uma uva E vira um beat Você tá ligado que teologia é o Pedro transmite Em cima desse tapete de xadrez Pra provar que você é um freguês Então você pode pá Hoje eu vou te derrubar Eu tô em cima do xadrez Mas eu quero tirar meus irmãos de lá Você não entendeu Até sua rima volta à tarde Hoje eu bato aqui nesse covarde Até porque não tá alarde Eu vou fazer um hype mesmo que seja atrás das minhas grátis Na minha mente, busco insanidade Você é um temente O que eu rimo, você não rima a metade Então você não entendeu Que hoje na batalha quem vai te ganhar sou eu Um close tipo Bep Te mato se é moleque Eu faço meu ataque E te mato nas treques Então já vou começar sem enrolação também Até porque cê sabe eu sou moleque, um pistaleiro E sobre o xadrez é as peça branca Deixa os pretos ir primeiro Que nós vira todo tabuleiro Não, sei se você tá me entendendo Por isso cê sabe cê não rima nem metade É o povo capitalista que a gente vive Quando falam de xadrez A parte preta é atrás das grátis Mano, não tô te entendendo O que tá acontecendo Sabe que é nossa realidade Então quando cê vem de mano comigo Cê corre, filho de mim, essa sociedade É, todo mundo te chama de queixo grande Mano, por isso sabe cê dá migué É porque na verdade cê não é o cara de fé É porque ele é mentira Mano, você é Então sinceramente, bora fazer assim E você sabe mano que cê vai perder pra mim Até porque pra mim você é um bosta Todo mundo te chama de queixo grande Até hoje não tem resposta, pô Nossa senhora Pisa o mesmo, família Vamos lá Por ordem de quem terminou Quem acha que Kael Passa para a próxima fase Faz barulho Diferentemente quem acha que Pedro Passa para a próxima fase Faz barulho E quem diferentemente acha que nem um dos dois Da terceiro round faça barulho Isso ele pode Vou puxar para quem eu achei que foi mais Barulho para Kael Barulho para o terceiro round Gol É isso mesmo, terceiro round da casa Chama a porra A geração tá chegando, certo? Kael comércio O que é isso? Voador E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem não tem Vai morrer E quem tem rima E quem não tem Vai morrer E quem tem rima Vai ficar E quem não tem Pode correr E é porque Um final agora eu faço você Negue é só correr E ninguém vai aqui te socorrer Ninguém vai me socorrer Você tá na trajetória Eu sim Vou correr Em direção da minha vitória E você não entendeu Eu não deixo pra depois Quem tem flow E quem não tem Esse não tem Nenhum dos dois E não pode correr Sabe que agora vai se fuder Você correu atrás da vitória Ela é mais rápida que você Aí é foda Sabe por que dá migué Então relaxa meu bando Que separa do meu pé De qualidade Esse cara aqui Passou do braço Mais rápido que eu Eu tô correndo em metros rasos Você não entendeu Por isso você tá Lorde Eu sou o Zemonte mano Quebrando todos os recordes Então você vai perder Sou campeão Serviço Eu dado em metros profundos Não gosto da superfície Então vem comigo Mana que é na moral Pois quando você rima Você é superfície Ah o valor que não Pedro já te chama Eu percebi que sua rima Que não é bacana Quando eu piso na batalha Eu sempre broto e chama Enquanto seu nível tá lá embaixo Igual na força das Marianas Igual as força das Marianas Agora você vai perder meu nome A plateia clama Você falou que você bota fogo na batalha Tipo bota chama Mas se quer rima boa Ai noventa Só me chama Claro que não Ele me chamou Você não entende Por isso que agora Não faz ser humano Você marcou caô Mas se calma aí Ô mano Você é cuzão Você bota chama Charizard Você não tem evolução Boa Boa A palma na batalha Família Que isso Conseguiu vocês meio fraco Ô família Saiu rima boa Saiu rima boa Dos dois lados Ninguém gritou Ninguém fez Uooooooou Tá ligado Balança o amigo do lado Dá um chutão É mano Que ele tá viajando Tá ligado Aê família Por onde? Que finalizou Que finalizou Foi a mesa E aí Também o Mano Pedro Quem acha que ele passa Pra próxima fase E faz barulho Quem diferentemente acha que Kael passa para a próxima fase faz barulho Isso é o mesmo computador